Olá, meninas e meninas do Céu, bem na paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. E hoje eu venho de falar de duas coisas que estão relacionadas com a mesma pessoa. Uma é um projeto em 8 boxes, já veio um bocadinho tarde este mês, mas só agora realmente é que eu consegui gravar e dar a minha opinião sincera e um livro da Inês Mocho. Portanto, são dois projetos dela que eu tenho que começar pelo livro. Em primeiro lugar, quero dar os meus mais sinceros parabéns à Inês Mocho, porque se há alguém que merece em Portugal ter este êxito em ela, começou há muito tempo, deu continuidade, melhorou. Eu lembro-me dos vídeos da Inês Mocho há muito tempo atrás. Eu lembro-me de uma miúda gira, engraçada, branquinha, de cabelo comprido, com os dentes muito brancos, simpática, que falava sobre maquilhagem e eu vi a evolução dela. Atenção, não estou a dizer que havia desde o início, não. Mas quando a descobri, eu fui ver os vídeos que ela tinha para trás e já a descobri há bastante tempo, mas não desde o iniciozinho, porque eu no iniciozinho nem sabia que havia youtubers portuguesas. Quando eu ouvi a evolução dela, a partir do momento que eu a conheci e comecei a ver a evolução dela, hoje em dia eu olho e acho que não tem mesmo nada a ver. Passou de ser uma miúda branquinha para ser uma mornaça. Foi a primeira pessoa, assim portuguesa, que cortou o cabelo a curto e que virou furor entre as youtubers. Quer queiram, quer não, isto funciona assim. Enquanto nós não admitirmos que isto funciona assim, existe preconceitos e não, nada. É assim. Ela mudou radicalmente as youtubers portuguesas e as bloggers, em geral, que cortavam todas o cabelo, depois de ela aparecer assim. Não é uma questão de imitar, é uma questão que começa a virar moda. Ela é, sem dúvida, a pessoa que faz com que os produtos sejam lançados. Ela lembra-me a Flor Mar, apareceu em Portugal e ninguém ligava puta a Flor Mar. É mesmo assim, era uma marca nova e ninguém ligava puta a Flor Mar. E mesmo hoje se fala da Flor Mar. Toda a gente, eu digo toda a gente porque eu trabalho com pessoas que são youtubers, bloggers e que são, trabalham na parte de produção, são marcavadoras. Portanto, eu conheço de engenharia este público. E nem os monjos fala de Flor Mar. Toda a gente gosta de Flor Mar. Toda a gente gosta da Raven. Toda a gente, enfim. Não sei se estão a perceber. Esta miúda é um fenómeno. E eu quero dar os meus mais sinceros parabéns. Eu já li o livro. Li o livro em duas horas porque o livro não tem muito para ler, sou sincera. Este livro é um livro, parece uma revista de imagens. Acho que é um livro bem conseguido para o estilo da Inês Moos. Acho que tem tudo a ver com ela. É um livro que, o livro só pode ser teórico e não prático, mas é um livro muito prático porque mostra muitas fotografias. Não vale a pena tentarem comparar este livro ao da Inês Franco. Não há comparação possível. Aqui ninguém está em competição com ninguém. Eu já ouvi muitas meninas a dizerem do género ou espero que o livro da Inês Moos seja melhor que o da Inês Franco ou espero que o da Inês Franco tenha mais conteúdo que o da Inês Moos ou espero que não há comparação possível. Este livro tem muito pouco para ler. O da Inês Franco tem bastante para ler com o livro de maquilhagem. Este livro da Inês Moos tem muito para analisar e para observar. E o da Inês Franco tem mais para ler. Fala mais, fala de marcas, fala de pele, fala da maquilhagem em geral. Aqui no caso da Inês é mais prático. Portanto, o rosto, como está limpo e como fica com depois dela aplicar uma data de coisas. Essencialmente, eu acho que o livro caro, o que eu tenho achado para todos os livros, este livro custou cerca de 19€, eu estou realmente a achar que os livros estão a ficar a um preço um bocadinho elevado mais, mas eu tinha que o ter, obviamente. Principalmente por ela ser portuguesa e ser youtuber. Isto pode ser um motor de arranque para um monte de outros projetos que infelizmente em Portugal ainda não se vêem e que nós vemos que são feitos lá fora. E queria mesmo dar os meus mais sinceros parabéns. Acho que está um projeto muito bem conseguido. Projeto muito bem conseguido também, esse criado por ela. Pelo menos é a cara desse projeto, que é a Itbox. E eu vou-vos dar a minha opinião e infelizmente este mês a minha opinião não é tão boa como a do mês anterior. Há uma coisa que eu quero deixar bem clara. Continuo a achar, sim, que a Itbox é uma compra excepcional. Eu penso assim, eu passo 25€ mensais que eu meto e recebo assim uma caixa com surpresas. Mas, em princípio, serão todas boas. Este mês, há aqui dois produtos que eu fiquei assim. Estamos a isso? Então, eu quero começar, os produtos estão todos aqui, eu quero começar por vos dizer uma coisa. Vem o voucher de maquilhagem da Flor Mar. Eu não vou utilizar este voucher por o simples facto de que cai em Liria, vende-se Flor Mar, mas é através da perfumaria Douglas. E aqui atrás tem as lojas todas que vocês podem realmente tirar partido deste voucher. Isto, uma maquilhagem lá para os vistos é que custa 25€, os digo eu. E, portanto, vocês, a única coisa que têm que fazer é marcar, ver se há disponibilidade e vão lá e entregam este voucher. Eu, portanto, vou sortear este voucher. Estejam atentas que eu depois vou dizer todas as cidades onde há, como eu não vou poder tirar partido, terão vocês. Primeiro produto que eu amei, 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 mas não é um produto, nem é um travel size. É uma amostra que é este batom, este mini, mini, mini batom da Urban Decay, que tem uma cor, assim, um rosinha queimado. Eu o adorei. Sou sincera, há mim dá-me imenso jeito este tamanho, porque eu ando sempre, eu acho que eu estou um fim de semana em casa, se tiver, da Deus, devo estar a dormir, porque é algo que eu nunca faço. Mas, realmente, eu, para mim, isto é excelente, porque meto dentro da minha necessaire e se tivesse dez destes, ocupavam quatro, lá, de tamanho normal. E, portanto, eu adoro este tamanho, mas não é isto que estou à espera quando, sinceramente, mando vir a hitbox. A cor, ok, que venham mais, que venham mais. Mas, pronto, fico só, assim, mais testinha, porque foi o produto que eu mais gostei e porque vem, assim, entrar ao size, porque se viesse produtos que eu tivesse gostado muito, este era muito, muito, muito bem vendido e me dava-me imenso jeito. E, mesmo, deste se embordou. Pode ser? Bom, agora sim. Produto ok, bem, bem, bem ok, bem ok desta box. Assim, bem à imagem, semelhança da Energe Mocho. Um produto que eu não conheço, só conheço a marca, obviamente, mas não conheço. É um primer iluminador, uma base para colocar antes da base mesmo. Ok, era um produto que eu, provavelmente, não iria comprar. Portanto, vem da hitbox, ótimo, vou testar. É um full size, ótimo. E ele tem, assim, um cheiro, um bocado, parece creme com álcool. Mas é agradável, atenção. Eu gostei, gostei. Acho que é um produto bem ok e acho que dá sempre jeito. Principalmente para mim, que tem a pele seca. E os meus primers devem ser assim, para dar luminosidade ao rosto. O meu segundo produto preferido, que é o terceiro produto que eu gostava de apresentar, mas foi o meu segundo produto favorito, foi este desmaquilhante da Cephora. Eu já tinha experimentado, gosto imenso. Há muito, 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 muito pouco tempo que tinha experimentado e gostei. Mas, realmente, uma vez mais, o meu produto preferido da caixa, o meu segundo produto favorito da caixa, veio em tamanho amostra, ou travel size. Mas, vá, consideremos este um travel size. E, portanto, para mim, uma vez mais, dá-me imenso jeito este tipo de tamanho. Porque, realmente, são tamanhos que eu coloco na minha necessaire para fim de semana. E, ok, isto ainda me dá, não sei, para uns 4 fins de semana. Portanto, gostei, só que... Full size, please. Eu adoro produtos travel size. Aqui, a única questão é que os meus dois preferidos, e eu já estava-me a tornar repetitiva, mas é que eu quero deixar isto claro. Os meus dois produtos favoritos vieram em amostra. Se os outros produtos vieram em full size, eu este gostei, este gostei. Se os outros produtos vieram em full size, eu tivesse gostado, pá, estava super contente com isto. Como estes aqui foram, realmente, os que eu gostei, fiquei um bocadinho triste por isso. Porque, agora, vim chegar à parte mais... Olha, a sério, eu quero ser sincera, eu gosto mesmo da Itbox, e por isso é que estou inscrita, isto aqui não me oferecido, ok? Mas é assim, a sério, é que eu até queria experimentar este protetor, só que eu só o vou usar para o ano, nem sequer abri, tipo, fiz só isto para cheirar, ok, tem um cheiro de porreiro, até tem uma cor, eu vi no vídeo, tem 30% SPF, o verão acaba dia 23 de setembro, nós sabemos, mas não tem estado tempo para ir para a praia, quem está na escola já está a ter aulas, quem está a trabalhar já teve as férias, e isto era ideal para terem colocado na primeira Itbox, não na Itbox de Agosto, que só chega no final de Agosto. Portanto, é o produto aqui que está em jogo, mas sim o timing. Já que cria um, ou que surgiu, porque eu não sei muito bem como é que funciona a Itbox, não sei se é com parcerias, enfim, mas se surgiu a oportunidade de vocês lançarem algum produto da L'Oreal, pelo menos tivesse sido assim um protetor de rosto, porque é um protetor que nós usamos o ano inteiro. Mas pronto, não é mesmo a questão do produto, é mesmo a questão do timing, e tive pena, mas vamos guardá-lo para o ano que vem. Este ano eu realmente já não o consigo usar, a não ser que vá aí com uma viagem de hospital para algum lado, que alguém me faça uma surpresa, quem sabe, Bruno, se me estivés a ver. E, em último lugar, é algo que eu não tomo, não tomo. Pode ser que eu ainda vá falar com a minha nutricionista, se realmente ela me disser que, pá, não, isto até te fazes bem, não tenho nenhuma contraindicação e tal, ok, ainda pode ser que eu pense, mas, por norma, nunca, eu sou muito contra comprimidos, eu quando me falta alguma coisa, eu tento, sempre, tento, sempre, ir buscá-lo ao que é natural, e, portanto, são certamente comprimidos, é para tomar dois de manhã, dois à noite, sério, tipo, são comprimidos gigantes, e eu não estava nada a esperar, sou sincero, eu não gosto nada de falar mal, isto não é mesmo a minha onda, falar mal não é a minha onda, mas, tipo, isto são comprimidos gigantes, a sério, que há alguém que tome dois de manhã e dois da noite. Pai, não sei, eu não estou muito para ir virada, eu ainda vou falar com a minha nutricionista, de qualquer forma, eu muito provavelmente vou sortear-me, para alguém, porque sei que há pessoas que adoram tomar este tipo de suplementos e vitaminas e etc, portanto, não vou estragar, obviamente, não faz mesmo parte do meu vídeo estragar o que quer que seja, mas, vou falando com vocês e depois, se realmente a minha nutricionista já tem-me recomendado, eu até posso tomar e dizer-vos alguma coisa, mas, sou sincera, não estava muito à espera que viesse algo incomprimido, máximo beta-caroteno ou alguma coisa assim, ok, agora, comprimidos por aquele género, não estava à espera. E pronto, por hoje é tudo, espero que tenham gostado, espero que já tenham também comprado o vosso livro da Inês Mocho, e estou assim, muito murtinha, 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 isto é o momento mês agora, estou murtinha que chegue a nova hitbox, porque eu gostei de tanto, tanto, tanto a hitbox de julho, gostei mesmo, pá, e eu estou assim muito, muito entusiasmada que chegue agora a hitbox de setembro, quero partilhar, vou tentar partilhar mais rápido convosco sobre esta hitbox e por hoje é tudo, espero que tenham gostado, be, 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 kiss!